A BlaBlaCar tornou-se uma das melhores startups do mundo ao conseguir angariar financiamento internacional na ordem dos 200 milhões de dólares, quase 180 milhões de euros. Sediada em Paris, a empresa francesa é a maior rede mundial de partilha de viagens de carro de longa distância. A BlaBlaCar conta com mais de 20 milhões de membros distribuídos por 19 países e já está presente em três continentes. A aposta da empresa é agora reforçar a presença nos mercados onde já opera, incluindo Portugal, e expandir-se para mercados do Oriente Asiático e da América Latina.